Você já gastou dinheiro no X-Standoff? Não. Vamos fazer... Beira e bocecha? Se você, assim como eu, está cansado de abrir caixinhas no X-Standoff 2 e não ganhar nada... Seus problemas acabaram! Então, conheça agora o GG X-Standoff 2, o maior e melhor site de abertura de caixas do mundo. Além de ter muitas opções de caixa para vocês abrirem, tem sistema de upgrade, contrato de troca, batalha de skins e muito mais, rapaziada. E usando o cupom P7GOD1 você ganha 20% no seu depósito. Mais uma girada grátis na roleta. É muita coisa boa, tá maluco? Para você depositar é muito fácil. Selecione a opção de pagamento. Não esqueça do código promocional P7GOD1. E deposite a partir de R$1,00. É isso mesmo, rapaziada. A partir de R$1,00. E para você retirar suas skins do site, rapaziada, basta você seguir o tutorial certinho, tá ligado? Essa parte você lê com bastante atenção para não dar erro nenhum e ser feliz, beleza, rapaziada? Venha ser feliz com a GG Stand Off 2, o parceiro oficial do P7GOD1. Tamo junto. Eu vou meio, vai geral para B e MF aí. Faz 2-2 aí. Alguém está com smoke? Alguém está com smoke? Eu estou, mas estou no meio. Granadinha escura. Vou tentar pegar pelo menos um meio aqui. O bombe já está minhado. CT, CT, 72. Ali, se não entraram bom bem da tropa. Que isso, rapaziada. Como que vai entrar, rapaziada? Os caras já tava com a shot ali já, eu tentei entrar, os caras já me ragiou. Ah, esse aqui é um deles. Valeu. O cara tava avançado. Rapaziada, eu tô jogando meu Discord aí, tá ligado? Tá aqui na descrição. Rapaziada do Discord aqui, joga diferenciado, não tem jeito. Caraca, eu fui e-mail pra abrir e-mail. Eu joguei smoke, troquei tiro. Entrei na bench e ninguém lá ainda, caraca. O viado, eu não tinha como entrar, fi. O cara tá fazendo avançado. Peguei na B. Nossa. Mas como é que eu entrei B, mano? E eu tava no meio. Porra, apareceu um. Tá, tô escuro, toma escuro. Tá eu e o mano aqui, ó. Ai, quase. Tem um clan aí na direita. Peguei, peguei, peguei. Entendeu, cadê o teu outro? Fácil. Fácil. Fícil. Tem que entrar pra ajudar. Que isso? O viado, como que vai entrar? Que isso, cara. Tava rageando muito. Meu Deus. Que isso, cara? Que loucura é essa? Vamos por aí agora. Pô, mano, você tá autorizado a jogar de... De P90 mesmo. Joga de P90, é melhor. Tô de P90, já. Foda-se. Pô, vocês aí. Podem jogar P90 do Tronco, viu? Vocês vão parar, né? Tô sozinho na call, tem alguém? Alô? Não, não dá. Já, já, já. Tá ficando calado, não sei porquê. Já morreram, ninguém deu call nenhum. Vocês querem sair da call pra ficar mais fácil? Não, viado, olha a fita. Virei, 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 virei. É. Ele explotou C40, ele sabe. Cê tá vivo ou perseguido? Cê morreu? Tô no meio, mano. Tem um no meio aí. que tá recarregando. É. Tá comendo parede, é hac. Tô no meio, mano. Me ajuda. Caco, virei, tá na base. Fazendo o chill. Me ajuda, P peal amor de Deus. Caralho. Tá pra tu ver. Tem nóis. Tu tem 33 balas, cara. Por que tu tá recarregando, mano? Caralho, mano. 33, velho. Conta aí, mano. Mano, tu tá pegando o P90 pra recarregar com 33 balas, velho? AK tem 30 com pente cheio, velho. É, é que eu tô no emulador, velho. Daí eu não aprendi muito ainda. Sim, sim, eu perdi emulador. Ah, tá. Beleza, desculpa. Foi mal aí, mano. Tá bom, por favor. Tá, tá. Jogar sério aqui foi mal. Foi mal, foi mal. Mas ninguém fala que jogar no emulador é fácil. Nossa, travou tudo. Meu Deus do céu, que jogo lixo. Peguei dor na A. Nossa, mano, tá travando demais isso aqui, mano. Meu Deus do céu. Escuro. Entra, 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 entra tudo lá, velho. Tá, tô voltando aí. Eu peguei dois anos. Tem o pé do escuro, né? Vou esmocar, vou esmocar, vou esmocar e vou plantar, vou plantar. Tão meia, mano. Plantar, plantei, tô plantando, tô plantando. Ele é pro delta, ele. Vou dar a costa meio aqui. Plantei, plantei ali, plantei, plantei. Calma, cara. Calma, todo mundo viu o que você plantou, mano. Calma. Tá plantado pra nós, cara. Tô na costa dele aqui. Calma, rapaz. Dá a cara não. Tira a cara. Calma, calma, calma. Ô, jogador, dá uma acalmada, viado. Que que é isso, velho? P7, como que você conseguiu esses três adesivos na sua AK, esse vermelho? Não é minha conta isso aqui, não, mano. Não sei como é que o cara fez isso também, não. Falou que foi um bug. P2, P2, P2. Caralho. Outro palácio. Tô ponte, tô ponte, tô palácio. Pode ter avançado o meio aí, hein? Tô pra B, escutei alguma coisa. Tão marcando. Ai, tem três na B. Um pro meio e dois na B. Nossa, tão meio. Tô chuta. Tem um piso, velho. Tem um piso, velho. Todo mundo caladinho, porque eu quero escutar. Ih, ele ainda não escutou. Tenta fazer uma cruz, eu vou tentar entrar pelo meio. É que jogo de chão, meu irmão. Os caras tá saindo, parece que o cara... Mano, eu vou entrar aqui mesmo. O cara tá vindo... Menos 30. Morreu na B, né? O cara tá... Mori em meio MF. B, eu acho, né? 30 segundos, tá, rapaz? Pode demorar muito não. Bora. Entra MF, entra MF, pai. Vai. Pode entrar, entra, entra. Entra MF, jogador. Vai, vai. É o tempo. Entra, 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 entra e pronto. É só entra e pronto. Tem CT. Tem CT. Nossa. Nossa. Mano, por que que você tá jogando com essa P90 no shield assim, cheio de medo, velho? Mano, tá de P90, arma de imbecil, mano. Corre e atira, viado. Tá no shield o tempo todo. Meu Deus, vai botar a culpa em mim agora? Não, não, não. A culpa foi minha, ele foi mau. Cadê o time? Tá todo espalhado. Tem um meio. Vou morrer aqui, tá travando muito isso aqui. Vamos entrar ECA, então. Vamos entrar ECA, então. Galinheiro, galinheiro. Tem um pra cá, baixo. É, sim, certeza. Eu vou morrer, mano. Tá travando demais. O que que acontece? Às vezes o jogo fica travando mais do que o normal. Peguei um meio. Delta, delta, delta. Delta, delta. Delta, delta. Delta, delta. Peguei delta. Passou zero. Peguei CT. O último tá no bomba, né? Um tiro, viado. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Pode, pode, pode. Que isso? Eu tava um tiro, mano. Ah, velho, mano. Ah, já vi que já era essa aqui. Tem como matar cinco todo round, não. Peguei um aqui. CT. Tem escada. Tá dentro do bomba, dentro do bomba. 20 segundos, tá? Quarenta e cem. Quarenta e cem. Nossa, três resistências. Já era essa fita aqui, já. Três na B, já. Um delta alto, um tiro e um na prisão. Peguei um aqui no... Viva. Tá Z, Z, Z. Entra, raposo. Entra, raposo. Adianta, idiado. Marca Z, mano. Nice. Acho que o último é CT, hein? Era o que tava comigo. Tá B, tá B, tá B. Vai CT agora. Um emulador travando, ainda você consegue matar 13. Poxa, vai ser liso. Pô, que pariu. Você não tá ligado como é que tá aqui. Tá horrível. Tem B, vários B, vários B. Puro tem, puro tem. Roda um, roda um, pelo menos. Tem A? Não, é B. Não, então roda, roda um pro B aqui, então, né? Tô marcando qualquer coisa. Vai lá, ó, bangada. Boa, boa. E mais? Peguei, nossa, que mala. Peguei também. Nice. Vou agar uma na rua. Último tá lá, tá o último lá. Parece que tá lá. Tá aí, ó. Acho que aí. Casinho, casinho. Aí, tá subindo. Vou mirar em cima, mira embaixo. Excelente, troca. Vi nada da rua. Vou rodar a costa aqui. Peguei, muito, muito. Peguei um P2. Muitos palácios. Dois, três palácios. Spotou tudo, viado. Isso aí. Peguei um P1. Muitos palácios, muitos palácios, muitos palácios, muitos palácios. Fica aí, pessoal. Lubei aí. Vou te ajudar lá. Muitos, 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 muitos. Vamos agar uma bomba. Ai, caraca, banhei errado. Mal. Vamos agar. Vamos atovar a bomba aqui. Tô cego, velho. Que isso? Impossível de não morrer, velho. Tá geral. Ai, morri. Caraca, não pegou, velho. Agora pegou. Que isso, mano? Como assim ninguém morreu, velho? Tem um moleque aí, menos de 250 de vida. Será que dá tempo, DNB? Ai, tá no piso, piso doido. Ah, a bomba tá contigo, viado. A bomba tava na tua frente, viado. Caralho, eu vou ter um piripaque, velho. Sem neurose. Caralho, mano. Tá de brincadeira, viado. Ah, não, viado. Eu tô viajando demais, velho. Ah, tá jogando bem. Nós que errou. Não, tipo, eu tô... Eu tô jogando, tá ligado? Tá chapado, velho? Tô viajando, velho. Papo, viado. É, deu pra perceber que não tá muito normal, né? Nós foi mal aí mesmo, desculpa aí. Tô viajando. Esse cara tá fazendo marcado, mano. Marcado pra B. Não, o bomba explotou. Tá casinha, vou levar o bomba. Nice, vou voltar. Voltou um par. C4 era B? É B, tá casinha, mas os caras tá tudo do lado certo. Já pegaram o bomba, já. Fica na mão aí. Palácio, palácio, palácio. Vim, não? Já é. Fica aí, deixa que eu vou sozinho. Já vai. Ó, o bomba já explotou. Já é, nice. Já entrou o bomba, pode vir. Entrou, entrou. Passeado. Peguei. Caraca, eu não sei como é que eu jogo esse lixo. Tá acabando demais. Embaixo do... Não vai dar tempo não. Se ele plantar, tu mata. Não dá tempo, pode despertar. Mata agora, depois do tempo. Embaixo do tu, acho. Foto pelo corredor. Nice. Eles já sabem que ninguém tá B, porque me pegaram na base. Vira um, vira um, vira um, vira um. Tô vindo. Mas tem palácio ainda. Vira só um, mano. Pesinho vindo. Pesinho vindo. Caralho. Penei tudo. Piso entrando no bomb. Dentro do bomb já. Aqui. Pesinho. 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 Dois no bomb aí. Obrigado, amigo. Ô, Vini, você tem que ir lá, pai. Tô ligado, viado. Aqui é o vinho. É que é, eu tava aqui. Último round aí, eu comprado tudo aí. Tava esperando a última o que passar. Tava esperando a última o que passar. Comprou tudo. Você tá com o dinheiro? Você tava com o dinheiro? Não. Peguei aquela dúzia mais carnicenta. Vai ser B, provavelmente. Mano, DHS no cara lá, mas tô com o 10 também. Tem meio, eu acho que ele tá... Tem que fazer, não. Escuro aí. Tô lavando muito. Eu tô meio da casinha. Eu tô meio do meio. Eu tô meio do meio. Tem dois casinhos. Vai ser pra aí, não dá mais tempo de vir ela, não. Ô, em cima, caiu no pé. Viu dois ruas, né? Uhum. Tô corta a rua no chão, calma aí. É isso. Bora, último round é nóis, hein. Comprar tudo aí. Alguém quer drop? Eu quero, velho. Tudo nosso, tudo nosso. Pode ser qualquer arma. Tá no chão aí, só pegar. Vou ficar recuado aqui. Tá recuado aqui. Tem dois no meio ainda, um P90, cuidado. Tem dois no meio, tem dois no meio. Deu ruim. Clane. Só tem na fuga, né? Um clane, um clane. Doando, Bob. Um clane, um bom. Ah! Eu nem acredito que a gente ganha isso aqui, mano. Meu Deus do céu. Não acredito que isso aqui foi uma vitória. Ah, tá legal, né? Mano, eu conheci o The Best Player do Prata, o Vini, o Brabo. Rapaziada, não usem E vão jogar standoff, é isso que acontece Na real não usem nunca, tá ligado? Vai jogar mais, mano? Vamos jogar no tropinho Rebora pro papai Só não deixa ninguém descobrir Doce de novo vai fluir